E aí galerinha, aqui quem fala é o Manuka Way E sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Oi Nossa Shake Shake, fala comigo shake É, hoje o shake não tá querendo carinho Mas quando ele me acordar às 6 horas da manhã Eu vou fazer a mesma coisa com ele Ah O shake ele é de lua, ele quer carinho mas não quer ao mesmo tempo Bom, o que vai acontecer hoje? A gente vai comer agora, porque A gente acordou um pouco tarde Agora são 2 horas da tarde E a gente não comeu ainda A gente vai comer com nossos amigos, então bora lá E olha como ficou o shake aqui Shake, a gente vai comer, tá com fome? Quer alguma coisa? Toda vez que a gente sai a gente tem que deixar o shake sozinho E é muito triste, porque Triste deixar o shake né Tchau shake Tchau shake É, como eu falei é bem triste É o único jeito, senão a gente não consegue comer Ih Ô TT, o que é aquilo? Tem um sapato aqui O que que tá fazendo um sapato na porta da nossa casa, meu? Só pode ser uma coisa, Dodô O invasor O invasor está aqui Pera, 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 pera O invasor é uma mulher então O invasor é uma mulher, Brasil Nossa, velho O invasor está aqui Eu já sabia disso Mas eu não te falei porque eu queria gravar vídeos, Cauê Tietê É uma mulher Como a gente vai lidar com isso, Cauê? Precisamos Gravar mais vídeos Não Descubra, eu acho que ela está lá dentro da piscina Precisamos O que? Construir os sapatos Mas assim, mas se ela precisar deles pra quando ele voltar? Até agora eu não entendi porque tem esse sapato aqui TT, o que a gente faz com esse sapato? Joga não É sério mesmo? Não, o que a gente faz com esse sapato agora? Pô, a gente chega, mano Você não vai e tem Mas você é louco? Se isso daqui for voodoo, velho Você é louco? Isso daqui eu não vou deixar aqui não A gente não vai deixar isso daqui, né velho? Não Tô lisinho Calma Mano, não tinha Galera, a gente vai deixar aqui Você me assustou agora Quando a gente voltar Você me assustou Eles tem que estar aqui Se eu não estiver aqui, a gente joga fora Bom, galera A gente chegou agora em casa depois que a gente comeu E eu tenho que mostrar o nosso invasor, né? Por causa que eu falei que se a gente voltasse E se os sapatos estivessem aqui, a gente ia fazer alguma coisa Então os sapatos ainda estão aqui O que a gente pode fazer, Dudô? Deixa aí Só o tempo dirá Eu acho que vocês de casa devem escolher o que a gente deve fazer com aquele sapato Então bota nos comentários Que a gente vai tentar fazer alguma coisa com aquilo Bom O que que aconteceu, Dudô? O Shik mijou duas vezes na parede É, galera O Shik, eu não sei o que tá acontecendo O que ele gosta de mijar ali Eu não sei Eu acho que ele quer marcar território E ele sempre mija ali Então, galera, o que acontece? Agora a gente precisa gravar alguns vídeos pra vocês Então eu vou lá No meu quarto E é isso Meu quarto ainda tá... Agora deu uma bagunçada, né? Tá um pouco bagunçada Eu bagunço meu... Olha isso, velho Ele mijou No meu banheiro Por que, Shik? O que que eu fiz pra você? Pô, pessoal, o que que acontece? A gente pegou o rodo E a gente vai fazer o seguinte Eu não quero limpar E o Dudô também não quer limpar Então parece uma coisa justa Tá, a gente decidiu tirar no... Jokei pô? Jokei pô Quem perder Vai ter que limpar O xixi do cheiro? Ah, tá, ó... Três vezes Quem ganha tá... Três... Duas, não, não Duas? É, não... É, não... Tem razão, tem razão Vai Três... Dois... Um... Um... De limpar o xixi do cachorro Tá bom Eu sou pra cuidar do cachorro também Eu, você Dois filhos Um cachorro Um edredom Um domingo Um filho a gosto Tá, agora a gente vai ter que lavar esse pump Senão vai ficar cheio na casa inteira Não, não, pode... É... Pode queimar ele Bom, enquanto o Dudô vai lá A gente espera ele aqui Para o desfecho dessa aventura Com o xixi do shake Agora... Já que a gente limpou o resto, né? A gente podia passar também uma segunda mão Só pra deixar, tipo, preenchido Mas... Como não tem mais cheiro nenhum Tá um banheirinho novo, mano Então o que a gente aprendeu hoje, Dudô? Que você tem que melhorar no Jokei pô E que o shake não pode entrar mais no banheiro Toda vez que for sair Tem que prender todas as duas portas Então, shake Esse é o seu vídeo Nunca mais você virar esse banheiro vivo Bom, pessoal, então foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido mais um vlog aqui no canal Se você curtiu esse vídeo Deixa o gostei, por favor Por favor, vou metralhar, velho! Se você veio até o final, comenta Sorry! Então é isso, se você curtiu Deixa o likeão, comenta E é nóis, até o próximo vídeo Falou! Deixa o like!